Eu podia ter feito uma música popular sofisticada, eu podia ter feito uma música popular sofisticada, eu tinha estado numa escola seis anos, eu podia fazer uma música sofisticada trazendo aquilo para o samba e tal, mas eu preferi uma posição apocalíptica, é apocalíptica, é apocalíptica, eu parto de mão com uma coisa completamente radical, eu estava louco, mas também estava certo, mas eu estava louco, mas também estava certo, a escravidão virou inservidão salarial, E aí e aí Calif, 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 calif... Se mais um nasce em dois, nasce em três Nasce em todo lugar, nasce um príncipe, um gay Nasce o escravo da lei, nasce a mãe, nasce a filha de quem Não nasceu pra chorar, nasce o pai Nasce o filho de santo, gerado no ventre livre Que descansa e desperta quando nasce o sol Nasce o espírito santo pra salvar nossa pele Nasce a chaga da plebe, é mais um no futebol Pra tentar prosseguir, despontar, se iludir Nem sonhar, desistir, nem pensar Nascimento em Douro, grito chama a alma Pra realidade crua desse corpo nu É muito louco, é nosso fofo Viver um dia após o outro nesse mundo calmo Nascimento em Douro, grito chama a alma Pra realidade crua desse corpo nu É muito louco, é nosso fofo Viver um dia após o outro nesse mundo calmo É difícil pra gente que se divide De viver num país que a gente nunca foi livre Quando o livro da gente não vai pra escola Uma história recente que a minha alma ainda chora Me ignora, sempre me ignora A memória da gente vai se encontrar outra hora A espelha é na boca do seu neto senhora A feijoada da quarta, o cafezinho na mesa Gauze de canto gelado, o pastel da feira É na batida pulsante do rock, do funk, do samba, do chico, do tom, do João Eu quero que você cante pra mim, dance pra mim Veja o pandeiro imaginário rodando, é assim E a gente se sente, é o preto é o ausente É ausência de cor, é o preto, na carne é a dor Nascimento e dor, o grito chama a alma Na realidade crua desse corpo novo É muito louco, é nosso corpo Viver um dia após o outro nesse mundo Nascimento e dor, o grito chama a alma Na realidade crua desse corpo novo É muito louco, é nosso corpo Viver um dia após o outro nesse mundo Bastardos, glórias, cheia de amor Menores na frente e atrás Um monte de velas pretas e pretos Nas telas, picas e becos de favelas Que nascem nas pistas e morrem nos fundos das selas Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus